Bom dia, turminha! Mais um Revisando e continuamos com a interpretação de texto, que é importantíssima para a vida de vocês. Em todos os momentos, em todas as áreas que vocês forem escolher para o futuro de vocês, vocês vão precisar da interpretação de texto. O texto de hoje se chama Visita. Mas notei que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas. Estava morrendo de sede. Talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre sua cabeça e desce suas asas. Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito, pensei comigo. Mas eis que ele se estremecesse todo e move a boca molhada. A água tinha escorrido toda. Era preciso arranjar um meio de mantila, ao seu alcance sem contudo afogado. A outra pia talvez desse mais rito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação. Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho voador e era de versão nossa caçá-los. Amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude, na fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia na avenida? Rio Branco, esse macaquinho voador. Teria ele voado do Coruatá até aqui só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a esse desertor? Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o seu servente o matasse, não faça isso com coitado. Coitado nada, esse bicho deve causar doença. Tomei o da mão do homem e pus de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu sem saber que laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei o dele água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia. Textos, notícias, telefonemas. Fui para casa sem me lembrar mais dele. Quem escreveu essa crônica foi Ferreira Goulart, O Menino e o Arco-Íris e outras crônicas. É o novo título do livro que tem essa crônica. Se vocês interessaram, quiserem ler mais crônicas que estão nesse livro, é só adquirir, né? Que é da editora Ártica e ele foi lançado em 2001. É uma crônica muito interessante e não esqueçam de responder o questionário sobre ela. Beijinhos e até o próximo Revisando.